A Gwen botou uma boa pressão agora, beleza Olha o Vox, tá com pouca vida, hein Pode ser eliminado, beleza Dá pra pegar o... Eita aí, rapa, dupla eliminação Ih, rapa, vamos aqui ajudar, vamos ajudar Ah, o Vox dando bola ali, cara Já, já pego Boa, Gwen Vou pegar aqui o Adagil, ele tá sem reflexo Agora o Vox, eu acho que não tem... Dá, dá, dá não, o quê? Ah! Peguei, moleque, GG Ok Boa, Gwen, boa, boa, boa Ótima Vamos que dá, cara, eu não vou desistir, não Ha, ha, ha Espera que dá Galera, antes da gameplay começar, quero indicar pra vocês aqui um canal muito bom Que é do Zickzira, ele faz vídeo de Mobile Legends Então pra você que joga esse jogo aí, quer entender mais um pouco Ver umas gameplays, ver umas builds bacanas Indico muito o canal do Zickzira O link está aparecendo aqui nesse card, no momento, na tela Ou então aqui na descrição desse vídeo Vai lá e se inscreve no canal do moleque Que ele é muito talentoso e tá fazendo um trabalho responsa Recado dado, vamos pra gameplay Hey, meu nome é Javioli e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E pessoal, o seguinte, dessa vez trago para vocês mais uma partida nuvem glory ranqueada Porém, dessa vez eu não estou sozinho, não é uma partida ranqueada solo É uma partida ranqueada em guilda, é isso aí Vou jogar com a molecada lá da SK, vamos ver o que é que dá Antes de tudo, já peço que você deixe aquele seu joinha bem glorioso E adicione esse vídeo aos favoritos E também compartilhe aí nas redes sociais que você faz parte Isso vai ajudar bastante Convide seus amigos para se inscrever aqui no canal E se você é novo aqui no canal, já clica aqui abaixo no botão de inscrever-se E ativa as notificações e o sininho que fica logo ao lado E só lembrando que aqui na descrição desse vídeo Tem todas as redes sociais do canal Inclusive o nosso grupo lá no Facebook Agora chega de enrolação e bora procurar aqui uma partida Ok, já encontramos aqui uma partida Vamos dar um ban aqui logo no Baron, cara, de cara Isso mesmo, está banco porque o Baron está um absurdo E eu vou na de Angle, cara O nosso suporte ali que é o Nobscash Ele já está pedindo um Adam E é isso mesmo que eu irei escolher Está aí, já escolhi aqui o suporte Agora vamos dar uma guardada e ver quais serão as escolhas deles Eles deram um banimento ali no bocão E, cara, já era esperar isso aí O Gampjaw e o Baron sempre são os heróis banidos E também o Idris, cara O Idris está sendo muito banido Atualmente E está aí Teremos um adagio na equipe adversária E qual será o próximo, cara? Esse adagio será que vai lane, vai de Angle Ou suporte, claro Vamos dar uma guardada Essa próxima escolha é que vai definir isso aí Ou pelo menos diminuir as possibilidades Estão demorando um pouquinho Escoif no égua Eita, demora da muleta Vai cancelar Cancelou Não, ele pegou ali o Vox Beleza, os dois ali não tem stun O Everton pegou uma Gwen Bacana E já sinalizei ali, cara Quero o Ozo Eu acho que o Ozo vai encaixar bem aí Porque os dois heróis ali Não tem habilidades que possam neutralizar o Ozo Então eu acredito ali que vai ser bom, cara Vai ser bacana Não tem habilidade de stun Então vai servir muito bem Apenas o Adagio tem ali com sua ultimate Mas é bem fácil desviar E ok, já peguei aqui o Ozo Cara, eles escolheram a Rona Ih, rapaz Agora vai dar muita dor de cabeça Só lá a Rona é complicado Eu vou ter que sempre ir pra cima dela Junto com um aliado Pra não entregar o jogo Esses são os heróis e jogadores Que irão participar dessa partida arranqueada Será um confronto entre a Guilda SK Contra a RZK Ok, molecada Já estamos aqui em jogo Vamos pegar aqui dois cristalzinhos Eu acho que já tá bacana aqui Pra esse início de jogo E vamos selecionar a segunda habilidade aqui Primeiro e dá aqueles pulinhos, cara Pra ganhar umas moedinhas, né? Pra quem não sabe A cada pulo desse aí Que você dá com o Ozo Você ganha uma moeda Não é lá uma coisa Que vai ser tão considerável Mas no decorrer do jogo aí Você já deu vários pulos E pode ganhar alguma coisa Olha, tô afiado, cara Eita, porra Já serviu pra dar moral aí Um pulo desse, hein? O pulo bonito da mulher Tá, rapaz Vamos lá, o Ardan Deixa eu ver Ele quer ganhar um pouco de visão Vou pegar isso aqui rapidão, cara Beleza, sinalizou perigo Se você for, vou, pai Tá querendo se ousar? Tá, não, ok Vamos lá Vamos botar pressão nos moleques Vou mostrar pra eles Como é que se brinca Ué, o Adagio não tá tancando? É a Rona que tá tancando tudo, então Se deu mal, Rona Peguei, ok Eita, pulo do gato, rapaz Agora complicou, cara Porque Essa terra destruída Aquela causa aí Com o pulo dela Acaba causando lentidão Quando passa por ali Então é bem complicado Alguém já chegou junto Ok, ficou pra mim também Esse farm Beleza, tá bacana Vamos avançar e ver o que que dá, cara Ó o Vox por aqui, meus amigos Eita, errei o pulo O pulo era pra ser na Rona, cara Acabou ficando pra o Vox Ali, aquele farm Que pena, cara Se eu acertasse aquele pulo ali Talvez conseguiria eliminar a Rona É, eu ia pular ali na Rona Mas eu acabei desistindo, cara Porque eu lembrei Que eu tô nível 1 Tenho quase nada de vida Então aquela torre ali Se der 2 hit Já era, cara Não tem como tancar, não Boa, boa Já deu um medinho neles ali Então vou pegar esse farm aqui, cara Vamos manter essa pressão aí Aproveitar E é isso que eu falo Quase sempre, cara Que mantenham a pressão No VG Você tem que criar Uma espécie de Snowball Sempre que é possível Você tem que aproveitar Todas as oportunidades Pra tirar do adversário Tirar cada ouro E experiência deles E acrescentar pra vocês, cara Como vocês viram aí Pressionamos esse início de jogo Os adversários estão nível 1 ali Todo mundo Apenas o Vox tá nível 2 ali Que ele conseguiu um farm na jungle E isso ajuda muito, cara Recuamos agora ali Porque era o momento certo Pra recuar Porém daqui a pouco Vamos pressionar novamente, cara O que garante vitória É pressão É objetivo Você não pode simplesmente Estar com vantagem E voltar pra sua jungle Pra farmar Achando que assim Você vai ficar ainda mais forte Contra seu adversário Não é bem assim, cara Você não pode ceder espaço Para aquele farm Já estamos terminando aqui Esse ciclo de farm Rapidão Deixa eu pegar só esse daqui Ok Vamos ver se eles estão Pegando por aqui Cara, já pegaram Será que tem um outro ali? Pegou também Deixa eu dar uma olhadinha Na lane E ver o que tá rolando Até agora nada, cara Onde é que será que tá a Rona? Tô com medo de avançar, cara Eu não sei onde tá a Rona Então não vou avançar, não Com esse tempo todo Meu mínimo lá atrás já nasceu Então é melhor ir lá Rapidão Vou até utilizar essa bota aqui Pra chegar lá rapidinho É, o tempo de recado Daqui que eu termino tudo isso aqui Ela já Já recarregou novamente Então não dá nada, não E depois dessa pressão inicial Que colocamos aí Com certeza A Rona não vai ter muita coragem De avançar, não Beleza Já tô aqui finalizando O segundo ciclo de farm Na minha jungle Pera aí A Rona já já A gente pressiona, pai Já já Vamos botar uma pressão Nos moleques Se vocês assistirem Alguns campeonatos de IBGE Vocês vão ver Que isso é muito constante A briga por pressão Pra ver quem aqui vai mandar Na partida É muito grande, cara Opa, opa Pera aí, pera aí Vamos na maciota, cara Vamos na maciota Macaco já tem fama de ladrão Então vamos ver se a gente consegue Roubar isso aí Na safadeza Eu consegui, cara Essa foi na cara de pau Eu cheguei ali devagarzinho Só esperei Deu apenas um É um hit Usei o primeiro golpe Da minha primeira skill Macaco botou uma boa pressão Agora, beleza Olha o Vox Tá com pouca vida, hein Pode ser eliminado Beleza Dá pra pegar o Eita aí, rapa Dupla eliminação Beleza Começamos bem no jogo 4 minutos de jogo Já estou aqui com 2 eliminações Muito bem E vamos tentar pressionar Essa torre aí, cara Como eu falei Objetivo É esse que vem esse jogo, cara A Runa está demorando pra vir Com certeza ela estava lá Na jungle farmando E está tentando vir pra aqui Só que ela está sem bota Ó, chegou Está sem bota ainda Eu estou com os 2 skills aqui Tá aí A torre do adversário Foi derrubada em 4 minutos E meio de jogo Isso já bota o adversário Ali pra trás, cara E faz eles Ter mais respeito no jogo Eles não vão avançar tanto Vão ter mais medo Então sempre é bom Botar pressão, cara Beleza Não deu pra roubar muita coisa Mas peguei pelo menos Esse farmzinho aqui E vamos pegar alguma coisa Aqui rápido Não pode perder muito tempo Na loja não, cara Eu vejo um moleque Chega nessa loja aqui Do meio da jungle E fica lá E fica, sei lá 10, 20 segundos aí Cara, não pode Você está louco Você pode ser eliminado Nesse tempo É pra você já clicar Onde você está indo Comprar ligeiro E nem parar Já ir embora Como eu fiz agora É assim que se faz Vamos terminar aqui Esse terceiro ciclo de farm Rapidão Não pode parar de farm No momento algum Cara Eu vejo também Muitas vezes Os jungles Indo pra lane Pra dar um gank E fica lá parado Esperando o lane Aniversário Dar um mole E fica lá Tipo 30 segundos 40 segundos Cara Entenda aqui no VG Cada segundo Cada minuto É muito precioso Então aproveite bem Ih rapaz Vamos aqui ajudar Vamos ajudar Ah o Vox Dando mola ali Cara Já já pego Boa Gwen Vou pegar aqui O Adag Ele está sem reflex Agora o Vox Eu acho que não tem Dá 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 não O que? Peguei moleque GG Isso aí 5 minutos de jogo Já conseguimos aqui Nossa terceira eliminação E a pressão Aumenta A cada minuto Cara Já estamos aqui Agora fazendo uma boa limpa Peguei a jungle do adversário A full cara A Runa tinha levado nada Vamos levar até a sentinela de cristal Aqui Eu acho que dá pra levar tranquilo Porque a gente está segurando Lá na frente Está tentando levar a torre Então vamos aproveitar isso Eu não consigo levar a torre Mas tá beleza Cara A sentinela de cristal Foi capitulada E estamos limpando Totalmente a jungle Dos adversários Com isso eu tirei bastante ouro E bastante experiência da Runa Cara Runa Eu acho que não tem Nem o nível 6 ainda Ela deve estar nível 5 Mais ou menos Ok Mais um cristalzinho E beleza Vamos embora Opa Tá rolando a briga Vocês viram como eu comprei rápido É assim que tem que fazer Boa 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 pressão Boa pressão Tô chegando também Ok Ok Eu acho que só não vai dar Pra pegar o Vox A menos que ele dê Algum mole Não Não deu mole Ele meteu o pé mesmo Então vamos puxar aqui Essa goldmine Eu acho que é um bom momento Para fazer isso Bora pressionar Não pode parar não Esse foi um bom momento Para puxar a goldmine Porque tínhamos conseguido Uma dupla eliminação O Vox recuou Ficou com receio De avançar Então não tem risco De ninguém roubar Como vocês podem ver Não tem ninguém perto Então foi um excelente momento Para levar essa goldmine E bora puxar aqui O BM Que vai ajudar bastante Eu não fui farmar Ná de um adversário É porque os minions Ainda não tinham nascido Os únicos que nasceram Lá atrás A próxima sentinela De cristal Seria muito arriscado Avançar agora Pois a Gwen Não estaria perto E ficaria apenas Eu e o Ardan Porque com certeza Ele iria junto Então você tem que ser agressivo Porém não suicida Tem uma grande diferença Em agressivar e ser suicida Eu confesso que sou bem suicida Tem horas que eu tento Fazer umas jogadas Que são quase impossíveis De sair com vida Na maioria das vezes Eu acabo morrendo mesmo 500 eu acho que vou pegar Um cristal Um infusion aqui Eu acho que vai ajudar bastante E peraí Vou pegar esses minions aqui Rapidão Vamos aproveitar Isso aí Não dá para perder tempo não Olha 8 minutos de jogo Já estou com nível 8 Ninguém na partida Está nível 8 Apenas eu Olha A Rona está nível 7 Vox também está nível 7 Dá para pegar a Rona Ih Agora complicou um pouquinho Mina Ultimate do Vox Agora o bicho pegou Opa Puscar Rapaz Agora ficou meio complicado ali Ih Rapaz Olha como a Gwen Foi eliminada Caralho Isso foi muito engraçado Ela acabou Desculpa pelo palavrão Mas ela acabou Indo para o mato ali Para tentar ir para a base E justamente ali Onde ela entrou Tem uma mina do Adage Que foi o suficiente Para poder eliminar a Gwen Cara Que morte triste Essa morte foi muito feia Bom Vamos formar aqui Não dá para avançar agora Já que a Gwen Está saindo da base Nesse momento Então vamos voltar Para a nossa jungle Aqui e farmar A equipe adversária Está fazendo uma build Full WP Eu não sei se essa é uma boa opção Só vamos ver Com o resultado final No finalzinho do jogo Eu vou dar uma breve analisada Nas builds dos adversários Eu sei que vocês querem ver aí Um vídeo especial Falando Ih Errei o pulo Rapaz Fui falar demais Acabei desconcentrando Errei o pulo Espera aí Espera aí Deixa eu eliminar aqui Que eu vou continuar O que eu estava falando Olha o Vox lá Dá para pegar o Vox O objetivo sempre é o Que é o da equipe Cara Você tinha a Rona ali Com menos vida Ih Espera aí Tinha um Adage também Agora vamos pegar o Adage Não vai fugir não Papai Ah Eu errei o pulo De novo Cara Ele saiu da visão Bem na hora que eu fui clicar Mas a Gwen vai conseguir pegar Conseguiu Ok O que eu ia falando é o seguinte Eu sei que vocês querem ver um vídeo aí Especial Dando algumas dicas aí Sobre questão de builds Vou explicar aí Bem com detalhes Como é essa questão de builds Como funciona cada item Para os iniciantes Principalmente Que tem muita dúvida Cara Estão realmente perdidos Com isso aí Então podem ficar tranquilos Que já estou preparando Isso aí para vocês E sem dúvida alguma Vai sair aqui no canal Na sexta-feira Meio dia e meia Como eu falei para vocês antes Agora o canal aqui Tem um cronograma Excelente momento Para puxar Godmine Quem não sabe ainda Qual é o cronograma É só visitar o canal E lá no banner Você vai encontrar Certinho o explicado Dia e hora de vídeo E live Aqui no canal Beleza Cara Aquela torre vai cair Com os minions Não cara Não caiu A Rona chegou ali A tempo Vamos pegar aqui Esses minions rapidão Cara Seria muito bom Se aquela torre Tivesse caído agora Aos 10 minutos De jogo É um ouro Que seria muito Bem-vindo Valeu O Gwen deixou aqui O minion para mim Ela poderia pegar Mas beleza Foi bom ter cedido Vamos lá Mais um TF Será que dá? Não Acho que não Eles vão peitar Ih Peidou não Peidou não Eu estou no meio dos dois Cara Foi muito bom Esse pulo da Rona Me ajudou muito O Vox está sem reflexo Então vai dar muito bom Isso Ok Ah Eu dei muito mole Dei muito mole Dei muito mole Eu sei Eu fui um burro agora Eu deveria ter pego A Rona ali Dei mole Dei mole demais Eu poderia ter deixado O Adagio e o Vox Para a Gwen Ela ia dar conta Dos dois tranquilamente Pois estavam com pouca vida A vida estava bem embaixo E acabei dando mole E a Rona fugiu Não foi Ace Esse Ace aí Poderia Ser duas torres Dos adversários Mas para compensar Vamos dar uma pressionada aqui O Adan já está próximo A torre tem pouquinha Life ali Ok Boa Gwen Boa 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 Ótima Vamos que dá Cara Não vou desistir não Espera que dá Ai ai meu Deus do céu Será que dá isso aqui também Deixa para mim Gwen Sacanagem Se você não deixar Essa tripla eliminação Qual é cara Qual é Era minha A tripla eliminação Cara Beleza Aos 12 minutos De jogo Levamos aqui A terceira torre E vamos ver Se dá para levar Essa cara Ih eu acho que não Os meus estão longe Ela está com barreira Ainda Opa Puxa o carro Dá para pegar aqui ainda Peguei Boa Adan Valeu Agora deu muito ruim Cara Estou me sentindo agora Um ratinho Encurralado Meu Deus do céu O que foi que eu fiz Com minha vida Jesus É daqui para pior Caralho Eu sou um merda Meu irmão Mas ele acabou Me eliminando Antes mesmo Que eu topasse nele Beleza Eu acho que O Ivey vai ser bacana Para esse jogo Já vamos fechar Aqui a bota Nível 3 Cara Ok vamos lá 13 minutos de jogo Está 16 a 2 Para nossa equipe Sem dúvida Algum Essa é uma partida Que vamos vencer As chances da equipe Adversária vencer É bem pequenas Cara Eu acredito que 5% Depois dessa pressão Vamos usar esse infusio Aqui que o bicho pegou Cara Boa Boa Gwen Boa Temos ali A goldmine Para pegar Mas também Podemos pressionar Mais o jogo E tentar levar Aquelas torres Agora Na marra Boa Adan Prendeu aqui Eu vou junto Hein papai Esperar só Eles dar Um vacilo Acho que eu vou usar Ultimate Cara Ih Que ultimate Na hora certa Cara Essa foi linda Essa foi linda Vou buscar Ainda da base Eita Agora puxa o carro Que eu quase morri Agora hein Se tiver uma fonte Aí vai ser bem-vinda Cara Boa Eles estão agressivando Estão confiantes Cara É isso aí Que é o problema Deles Cara Não fica tão Confiante Nós estamos Muito forte Cara O Arden Só precisa recuperar Um pouquinho Da minha vida Para que eu faça Um estrago Cara Beleza Vamos lá Peguei esse minion Aqui Já é o suficiente Agora vamos pressionar Cara Vamos pressionar Vamos vencer logo Esse jogo Isso Tem um ultimate Dá para pegar Ah não Ele já estava lá Dentro da base Então não era uma boa Vamos apenas mandar Um beijinho aqui Ok E é a hora De matar o jogo Cara Falta 10 segundos Para os 15 minutos A Kraken vai nascer Mas nem vai precisar Dela É só focar o objetivo De matar o jogo Ainda falta ali 3 segundos Para a Rona Renascer Cadê? Eu quero matar alguém Vem Eita Agora corre Puxa o carro Está todo mundo Vindo bravo Atrás de mim Ai meu Deus do céu A mulher macho Está vindo ali Eu vou correr Vou pular em cima Do Adagio ali Vamos ajudar a Gwyn Beleza Ah moleque Ah eu errei O último pulo Poderia ter matado A Rona facilmente Ali agora Que vacilo Beleza Vamos dar joinha Aqui para todo mundo Ok E vamos dar uma olhadinha Aqui nas builds Do pessoal Bom Como podemos ver ali O Vox Não conseguiu farmar Muito bem Por conta de toda Essa pressão E não fechou O BP ali Então infelizmente Ele não conseguiu Aplicar o dano Conseguir o auge Do Vox Ele infelizmente Não conseguiu E a Rona ali Fez uma build WP também Algo interessante É o item Posto Ineditive Ali que o Vox Fez Foi uma excelente Escolha Para confrontar O Ozo Eu jogo muito Com o Ozo E sempre que tem Um herói Utilizando esse item Cara me dá Muita dor de cabeça Porque eu não consigo Recuperar minha vida Por conta do Posto Ineditive O papel dele É exatamente isso Contra heróis Curadores E com um bom Sustém Esse item É muito bom Inclusive A Rona poderia Ter feito ele No lugar ali Do Serpente Apesar do Serpente Ser um ótimo item Para a Rona Ou talvez A Rona poderia Ter feito também Um build CP ali Que é muito boa Eu vejo muitas Rona CP Carregando o jogo Então é isso Jovens Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Até aqui Espero de coração Que vocês tenham gostado Por favor Não se esqueça De avaliar esse vídeo Deixando aquele seu joinha O like Isso é muito importante E me incentiva muito A produzir cada vez mais Vídeos de minha glória Aqui pro canal E não se esqueça Também de comentar Aqui abaixo Deixar o seu feedback Que é muito importante Até a próxima E nos vemos Em How Seu Pold Tchau 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 Tchau